Fala, meus queridos, sejam bem-vindos, eu sou o Fábio, se você não tá inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê essa força pra gente aí, sobre a situação dos militares das Forças Armadas Brasileiras. O que acontece? O Mauro Cid, ele está preso, o Mauro Cid é julgado e ele é pela Polícia Federal, pela Suprema Corte. Por que que o Exército não está julgando o caso dele? Será que os militares estão contentes com isso? Estão satisfeitos? Lembrando a você que uma questão de honra dos militares é nunca deixar um homem para trás. Aqui, o Mauro Cid pertence às Forças Especiais. Você sabe que eu moro nos Estados Unidos e eu conheço vários militares, militares que foram para várias guerras, os fuzileiros navais americanos, o lema deles é esse, nunca um homem será deixado para trás, não um homem. No caso, Mauro Cid, aparentemente, foi deixado para trás. E aí? Isso traz uma revolta na caserna? O que acontece com tudo isso? Vai ser o nosso ponto principal da live e nós iremos falar isso aí um pouco mais tarde no nosso vídeo. O que eu quero falar com você também hoje que me revolta demais. Eu mostrei no vídeo no outro canal, não sei se você assistiu hoje pela manhã, mas algo que me revolta muito são os jornalistas brasileiros. Pessoas que recebem muito dinheiro e é uma vergonha vê-los. E eu quero mostrar esse especificamente para você, mostrei hoje na live de manhã, mas eu preciso mostrar de novo, nós precisamos ver essa pessoa, escutar o que ele fala, para que você entenda como o Brasil está ferrado, né? Olha só esse carinha, a gente não pode chamar isso de jornalista, né? Mas olha o que ele falou, cara, que vergonha, que vergonha. Isso aqui dá vergonha, pessoal, dá vergonha. Presta atenção no que ele falou, vamos lá. Como ela se submete, inclusive, a uma CPI e lembra aí que a roupa de cama, a roupa de banho era comprada por ela, não era nada da União, não, viu? Olha, eu trabalhei 30 anos na Universidade Pública e desafio essa senhora a provar o que ela disse. Eu trabalhei e fui chefe várias vezes, releito várias vezes, por incrível que pareça. Então, ela está falando uma inverdade. Sabe por quê? Quando você tem um patrimônio da União, há uma espécie de placa que coloca o número daquele bem e é registrado aquele bem sob a responsabilidade de quem aquele bem está. E na hora que você sai, por exemplo, quando eu me aposentei, eu tive de todos os bens sob minha responsabilidade, dizer o que eu estava devolvendo e os outros que ficaram, porque eu fui chefe de apartamento há muito tempo. Então, eu tinha de falar, está com o Paulo, com o Pedro, com o José. Portanto, ela mente. Foram 81 móveis e não é móveis das lojas da Macaví, né? Vamos dar saudade, lembrada. Não, são móveis de Niemeyer, que acho que ela nem sabe quem é. São móveis caríssimos, são 81 móveis. E que foi? Veja Uribe e Colombo, para o depositário fiel da União. Sabe quem é o depositário fiel da União? Nelson Piquet. Eu quero parar aqui, né, porque você vê a arrogância desse sujeito. E eu quero mostrar isso aqui para ele, né? Para ele. Vamos mostrar isso para ele. Porque ele fala assim, ele fala assim. Eu quero desafiá-la. Desafiá-la a provar o que ela está dizendo. A Michelle Bolsonaro não precisou mostrar nada. A própria mídia prova que a Michelle estava certa. A própria grande mídia, que esse vagabundo trabalha para ela, que a gente pode pegar também, prova isso. Presidência encontra os 261 móveis da Alvorada que teriam desaparecido após o governo Bolsonaro. Não é assim? Ele não quer que ela prove? Não é isso que ele falou? Aqui, ó. Não foi isso que ele falou? A roupa de banho era culpada por ela. Não era nada da União, não, viu? Olha, eu trabalhei 30 anos na Universidade Pública e desafio essa senhora a provar o que ela disse. Eu trabalhei e fui chefe várias vezes, releito várias vezes, por incrível que pareça. Então, ela está falando uma inverdade. Sabe por quê? Quando você tem um patrimônio da União, há uma espécie de placa que coloca o número daquele bem. E é registrado aquele bem sobre a responsabilidade de quem aquele bem está. E na hora que você sai, por exemplo, quando eu me aposentei, eu tive de todos os bens sob minha responsabilidade dizer o que eu estava devolvendo e os outros. Aí eu quero mostrar para ele, para esse lixo que se diz jornalista, que ele trabalha na CNN. Aqui, ó. CNN. Vamos mostrar a mesma matéria dele. Presidência encontra móveis que haviam sumido do Palácio do Alvorado. Então, está provado. Está provado. Então, é esse tipo de escrotidão que nós temos na mídia brasileira. E o que acontece, eu quero que vocês entendam bem. A mídia é cúmplice dessa mentira. A mentira foi levantada com uma bola de vôlei. A mentira foi levantada pelo bandido e a gastança. A mídia foi que bateu na bola. A mídia foi que propagou. Esses jornalistas foram que falaram eu quero que ela aprove. Ela é uma mentirosa. Eles roubaram. São todos cúmplices. Por isso que eu digo que agora eles estão fazendo isso aqui. Agora eles estão fazendo isso aqui. Deixa eu mostrar para você o que eles estão fazendo. Eu botei isso aqui, que fica até sendo engraçado, né? Agora eles estão fazendo isso aqui. Está faltando o Vila. Está faltando o Vila fazer. Olha só, pessoal. Vê se não estão fazendo isso aqui agora. O Vila tem que pedir desculpa ao Bolsonaro. Ponto. Ele fez uma acusação muito grave. Essa acusação não é confirmada. Depois de muito tempo, se descobre que está tudo no governo. a emenda piora o soneto desse sumiço de imóveis. Não havia outra coisa a fazer aqui, Fabiola, se não um bom e honesto pedido de desculpas ao casal. Devia pedir desculpas ao Bolsonaro e à Michele. Porque, na prática, foi isso que acusaram o Bolsonaro de encostar o caminhão de mudanças no Alvorada e roubar 261 móveis. Não tem muito o que analisar, né? Em primeiro lugar, tem que pedir desculpas, dizer... Estávamos enganados. Estava lá. Olha, se você acusou alguém de algo grave, não tenha medo de pedir desculpa. Não tem problema. Pede desculpa. O desejo, o próprio desejo. Mas não, utilizaram o pretenso sumiço de imóveis como desculpa para a aquisição de novo mobiliário. Então, tudo errado. Então, tinham que fazer um pedido de desculpa. Não querem se desculpar com o casal anterior? Peçam desculpas ao país. Aí, a Michele Bolsonaro falou assim, né? Algumas pessoas aqui presentes viram que eu fiz uma sentença, uma sequência imensa de stories explicando aonde estavam os móveis. Dei até o número do depósito. Tenho tudo, minha gente. Tenho todas as fotos, tenho todos os documentos. Eles são tão mentirosos e não ficam nem vermelhos. Existe uma pessoa responsável no setor de patrimônio. Existe um CPF responsável. Vocês acham que se tivesse sumido 261 móveis, essa pessoa que tem o seu nome ali, seu CPF, responsável por esses móveis, não estaria enlouquecido atrás desses objetos? Álibi. Álibi para poder fazer compras, álibi para poder gastar o dinheiro do contribuinte com irresponsabilidade. Porque, na verdade, são capitalistas travestidos de socialistas. Exatamente. Aí a Michelle rasgou. Eu precisei mostrar isso de novo, pessoal, porque aconteceu durante essa semana e é uma revolta muito grande, né? de agora você repara a jogada da mídia. Ficou feio demais para a mídia. Porque quem propagou essa mentira era a mídia. Porque, pensa comigo, a primeira pessoa que devia questionar era a própria mídia. Por quê? A mídia, pensa comigo, pessoal, a mídia deveria servir ao povo. A mídia não pode ser um braço do Estado. A mídia não pode ser um braço do governo. A mídia deveria ser a voz do povo. E quando você tem um presidente acusando um cidadão brasileiro de ter roubado, a dúvida e o peso da prova tinha que ir para cima do presidente cachaceiro. A mídia deveria questionar o cachaceiro para que ele provasse suas acusações. E não a mídia atacar o cidadão, o casal de cidadão brasileiros, como se eles tivessem roubados ou terem de provar que não roubaram. Porque ali eles são inocentes. Eles são inocentes, até provados. Quem tem que provar é o acusador, é o bandido do Lula. Então, a mídia, se fosse de verdade, eles levantariam questionamentos ao Lula. Mas não, toda a mídia atacou o Bolsonaro, toda a mídia atacou o Michele Bolsonaro. E agora que eles viram que ficou feio demais, porque os imbecis que ainda assistem essas mídias começaram a questioná-los, eles tiveram que pedir desculpa. Porque, a Fábio, eles não estão pedindo desculpa, eles estão pedindo para o Lula pedir desculpa. Mas isso é um pedido de desculpa camuflado, pessoal. Se eles estão dizendo, Lula, você tem que pedir desculpa, eles estão dizendo que eles não foram cúmplices do ato. Que eles são isentos e eles simplesmente... O Lula acusou o Bolsonaro. Não, 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 não. Vocês acusaram o Bolsonaro. O Lula acusou e vocês também. Olha o jornalista aqui desafiando a Michele Bolsonaro a provar sua inocência. Não se prova inocência, meu filho. Nesse caso, não se pode provar inocência. Tem que provar que ela é culpada. E agora, a própria mídia suja que você trabalha prova pra você que você estava errado. E agora? Esse Vila, como é que está a cara desse vagabundo? Como é que está a cara desse jornalista de merda? Cadê a carinha dele? Já pediu desculpa? Já vai fingir que você não falou o que falou? Vai falar como Lula? Eu não disse o que eu disse? Está gravado. Todos nós sabemos o que você falou. Você pediu pra que ela provasse. Você a desafiou. Está aí o desafio. Você perdeu o desafio. Foi provado que você pertence ao sistema. É um braço do Lula. É um panfleteiro de bosta do Lula. É isso que foi provado. Então, por isso que a gente tem que mostrar isso aqui pra você. Porque é revoltante. É revoltante a gente ver essas coisas. Então, quando eles falam desculpa, 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 eles estão querendo dizer que não são cúmplices. Mas são. Eles são cúmplices dessa sacanagem que foi feita contra o presidente Bolsonaro. Eles são cúmplices. E tem que pagar por isso. Tem que pagar por isso. E aquela coisa. Ah, tem que processar. O Bolsonaro já processou. Bolsonaro, família Bolsonaro, processou a família dos bandidos para pagarem 20 mil reais. Que não é nada. Por quê? O Bolsonaro não quer isso. E o dinheiro, antes que o petista doente entre aqui e fale besteira, o dinheiro será doado para a ação de caridade. O dinheiro será doado. Então, ele, se o Bolsonaro ganhar, porque hoje não tem justiça no Brasil, então, a gente não sabe nem se ele vai ganhar. Quer dizer, isso aqui você não precisa nem ser um juiz, né? Você não precisa nem ser um juiz para dar vitória ao Bolsonaro. Houve acusação, a acusação foi feita e a mídia propagou, foi descoberto que era mentira, então, não precisa, todo mundo sabe que ele perdeu. Todo mundo sabe que foi uma injúria, todo mundo sabe disso, mas hoje não tem justiça no Brasil, tudo pode acontecer. Mas se Bolsonaro ganhar, esse dinheiro será doado para, e não, movimento de caridades, etc e tal. Então, aqui a Michelle, ela fala muito bem. O que o Lula fez, e o que eu vim falando para vocês, é que ele se aproveitou de uma situação para comprar os móveis sem licitação. o que, agora, o Kim Kataguiri, ele levantou um questionamento para recuperar todo esse dinheiro. Porque, pensa comigo, pessoal, se, vamos em pensar, se o Lula só comprou os móveis caríssimos sem licitação porque os móveis reais não existiam, então, se agora os móveis existem, ele tem que devolver tudo. porque esse é o nosso dinheiro. Ele comprou com o nosso dinheiro. Então, ele tem que devolver todos os móveis. Porque ele pode até dizer, mas, Fábio, esses móveis estão usados, estão velhos. Sim, talvez estejam usados, talvez estejam velhos. Então, vocês terão de fazer compras dos novos móveis com licitação. E não sem. Com licitação. Eu sei que você, o Lula, está pagando pela dormidinha da mulher que te visitava à noite na cadeia. A gente sabe disso, mas esse é o dinheiro do povo. Então, esse dinheiro tem que ser devolvido. Então, parabéns ao Kim Kataguiri, que eu sei que muitos de vocês não gostam dele. O Kim Kataguiri fala muita merda, faz muita merda, mas, temos que parabenizar quando faz certo. Ele está cobrando o governo Lula a devolver tudo e, se quiser comprar móveis, tem que ser por licitação. E não como a máfia italiana faz. Porque isso é coisa de máfia. Comprar sem licitação é tipo um cheque branco para uma pessoa que nem cachorro confia nele. O Lula é uma pessoa que nem cachorro confia. Se Lula comprar um cachorro, o cachorro vai desconfiar dele. Porque esse é o tipo de gente que Lula é. Ninguém confia nesse vagabundo. Então, como é que eu vou confiar nesse cara um cheque em branco? De jeito nenhum. Eu quero saber quanto cada móveis custou e agora a gente tem que fazer licitação e devolver a porra toda. Devolve tudo. Faz a Janja sentar aonde ela quiser. Menos nessas cadeiras de 67 mil que ela comprou. Tinha que devolver a porra toda. Entendeu? Por quê? Isso é uma jogada. É uma jogada. Finge que o móvel tinha desaparecido para meter a mão. Para meter a mão como sempre meteu. É basicamente isso. Então, a gente tem que abrir a nossa mente e parabéns aos deputados fazer o que tem que ser feito. Vamos lá para cima. vamos ver esse dinheiro. Devolve os móveis. Vai ser difícil devolver. Claro que é. Claro que é difícil. Mas a gente tem que fazer o que é certo. A gente tem que mostrar para o povo brasileiro o que é certo. Porque daqui a pouco a gente já Fábio, não adianta, Fábio. Eles fábrem um caso para que devolva o móvel e não vai devolver nada. Sim. Talvez não devolva nada. Mas a gente precisa mostrar ao povo o que acontece. Quantos petistas entravam na nossa live enchendo o nosso saco dizendo que olha o Bolsonaro roubou os móveis. Bolsonaro roubou os móveis. Cadê os petistas agora? Dizendo que Bolsonaro roubou o móvel. Cadê esse petista? Não está mais, sumiu. Não é isso? Agora a gente tem muito petista na live, pessoal? Porque tem a saidinha da Páscoa, né? A saidinha da Páscoa pelo amor de Deus, né? Está cheio de petista aqui na live enchendo o saco porque a saidinha da Pásco ele sai da cadeia vem aqui entrar no nosso canal para encher o nosso saco. Então isso aí é normal. Não se preocupa com isso não, tá? Se preocupa com isso não isso aí é é o pessoal da saidinha. Se você vê um petista aí fala para ele voltar. É porque é o pessoal da saidinha. Olha aqui um aponto interessante também que foi essa semana essa semana o pessoal da saidinha vai ficar muito pé da vida porque passou a lei para a gente proibir a saidinha. Lugar de bandido é assim a extrema esquerda acredita que bandido bom é bandido solto. Existem pessoas da extrema direita que acreditam que bandido bom é bandido morto e existem as pessoas conservadoras que acreditam que bandido tem que ser tem que passar pela justiça e a justiça ela é proporcional ao crime. Se você mata alguém o crime é maior do que alguém que roubou um pacote de doce. É proporcional. Nós acreditamos na proporção na proporção. Então o bandido tem que ser tem que ter justiça para o bandido. Entendeu? Justiça o bandido tem que ser preso. A prisão a cadeia é punição não é férias. Ele está sendo preso porque ele fez coisas erradas porque ele é perigoso para a sociedade então ele precisa ser preso. Está tendo uma discussão agora no Brasil se é para reduzir a pena nos Estados Unidos os Estados muitas vezes o juiz o juiz ele decide se vai julgar a criança como adulto. Por exemplo uma criança que comete um crime hediondo o juiz ele tem autonomia de decidir que essa criança será julgada como adulto e nós vimos casos de crianças de 12 anos crianças de 11 anos sendo julgadas como adultos porque foram crimes horríveis. Então ele conversa com a criança ele entende a criança e fala se você teve a capacidade de cometer esse tipo de crime você tem a capacidade de ser julgado como adulto então não importa quantos anos você tem você será julgado como adulto porque no Brasil hoje qualquer vagabundo de 16 anos 17 anos é preso no máximo ele pega 3 anos de cadeia e é solto. Então ele vão junto com os vagabundos mais velhos quando alguma coisa acontece o mais novo ele pega a culpa diz que foi ele que fez aí no máximo ele pega 3 anos de cadeia ou seja uma vergonha não existe justiça ele pode fazer o que quiser agora os mesmos esquerdistas que dizem esse cara é criança 17 anos de idade ele não sabe o que está fazendo esse mesmo imbecil ele quer que uma criança de 13 mude o sexo tenta entender peraí uma criança de 12 anos você acha que ele tem a capacidade de mudar usar medicamento para trocar o próprio sexo mas o cara de 17 anos ele não pode ser preso aí não dá né mano aí não dá porque aí as coisas ficam assim não dá você fica num checkmate você fica num checkmate tá bom você fica num checkmate então não adianta as pessoas no Brasil tem que mudar essa lei tem que reduzir isso aí tem que botar vagabundo na cadeia o vagabundo tem que passar pela justiça a justiça tem que acontecer 17 anos ele sabe muito bem da merda que ele tá fazendo 16 anos ele sabe muito bem da merda que ele tá fazendo 15 anos sabe muito bem muito bem a cultura judia eles acreditam que uma pessoa uma criança de 12 anos já tá livre já tem livre arbítrio 12 anos então o juiz deveria ter é também isso tem que baixar essa pena aí mas olha só os esquerdistas eles defendem primeiro que vários especialistas dizem que a saidinha seria um instrumento importante de ressocialização e sem elas os presídios poderiam virar uma panela de pressão e essa visão parece ter sido corroborada pelos próprios policiais penais porque ontem o sindicato dos funcionários do sistema prisional de São Paulo portanto daqui onde o senhor comanda divulgou uma nota alertando sobre o perigo de rebeliões quebra quebra nas prisões aumento de motins aumento da da insegurança e da violência contra os próprios policiais penais dizendo que sem o benefício da saidinha os presos ficaram mais revoltados e segundo o que isso faz para realmente combater o principal problema da segurança pública hoje que são as organizações criminosas que comandam os presídios quer dizer encarar o sistema carcerário como algo mais amplo mais desafiador mais complexo do que só o tema das saidinhas então essa pergunta e depois se o senhor pode nos adiantar outros projetos que pretende apresentar na área de segurança pública olha Amanda eu primeiro eu entendo aí a preocupação do sindicato dos policiais penais e o sistema prisional deve sim se antecipar se preparar para eventuais medidas que possam acontecer dentro do sistema prisional não acredito que vão acontecer até porque o preso do regime semiaberto que recebe o benefício da saída temporária já é um detento que ele sai durante o dia e volta durante a noite a opinião desses especialistas que você citou não sei quem são os especialistas mas eu garanto para você que eu não vi nenhum especialista defendendo o fim da saída temporária pensando na vítima pensando na moça que foi sedada estuprada na região de Campinas recentemente pensando nos mais de mil e quinhentos mil e quinhentos detentos do regime semiaberto que foram beneficiados pela saída temporária estavam descumprindo o que a lei determina e nós na polícia militar polícia civil tivemos que reconduzir o sistema prisional então entre uma suposta um suposto problema que pode acontecer que a gente sim o sistema prisional pode se antecipar para que ele não aconteça e salvar milhares de vítimas centenas de milhares de vítimas como nós vamos salvar com o fim da saída temporária sem dúvida alguma eu prefiro ter a plena confiança de que essa medida foi mais do que necessária ai rapaz é bom demais rapaz é bom demais rapaz é bom demais pessoal é aquela coisa né pessoal é aquela coisa a preocupação dele e ela fala assim mas o sindicato o sindicato dos prisioneiros ali dos prisioneiros dos policiais de segurança seria melhor para eles ter a prisão vazia óbvio se você não tem nenhum prisioneiro melhor para eles que não fazem porra nenhuma então é claro se a prisão está cheia é pior para o guarda que tem que fazer a guarda dos vagabundos é óbvio isso mas a realidade é que você está preso por um motivo você está preso porque você roubou então se esse é o caso foi comprovado não existe negócio de saidinha não existe negócio de saidinha entendeu não existe e pessoal não é nem questão de o cara debater não Fábio as pessoas cara tem um cara aí que eu não sei o nome dele nem quero saber que ele matou uma menina de 5 anos de idade e teve a saidinha quer dizer e essa mãe que perdeu a filha que perdeu o filho como é que fica essa mãe o cara tem a saidinha depois de ter feito isso petista ele é pró saidinha o petista gosta da saidinha o petista quer isso o petista não se preocupa com o bem do povo por exemplo ela está preocupada com o que vai acontecer dentro da cadeia mas ela não está preocupada com o que essas pessoas que saem fazem do lado de fora da cadeia a preocupação dela não é eles a preocupação dela é os bandidos é igual as ONGs a maioria das ONGs não são todas existem ONGs que são boas existem ONGs que são ruins essas ONGs do direito dos manos é literalmente isso eles estão preocupados com o direito dos manos eles não vão visitar as vítimas eles não levantam dinheiro para ajudar a menina que perdeu o pai eles não fazem isso mas eles levantam dinheiro para arrumar advogado para tirar vagabundo de cadeia isso eles fazem eles são protetores de vagabundos é o petismo o Lula ele quer vetar a lei que barra a saidinha ele quer porque é só um celular o homem rouba um celular para vender para comprar cerveja é o que diz o presidente dos petistas o deus do petista o Luiz Inácio Cachaceiro da Silva então o que acontece eles querem só que vai ser difícil para ele vetar isso porque a maioria do povo brasileiro eles são contra o Tarcísio está com aprovação de 72% em Santos exatamente porque ele está limpando o Santos da bandidagem então o povo está preocupado com o que está acontecendo no Brasil nessa questão então o povo está muito preocupado e o povo quer segurança o povo quer isso então isso é importante vamos ver aqui está tendo problema aqui mesmo já vou botar aqui no outro lado não vou nem botar aqui porque estou vendo que está dando um tilt aqui vou botar esse outro vídeo aqui esse vídeo aqui mostra mais uma cagada do Lula cagada do Lula a gente podia até se eu tivesse tempo eu ia fazer um programa chamado as cagadas do Lula seria interessante a gente ia fazer o vídeo todo só falando a cagada do Lula só das cagadas o Lula derrete mas tudo bem olha só isso aqui parte das cagadas do Lula vamos lá cagadas do Lula olha só isso aqui pessoal vamos lá para as cagadas do Lula cagada 2 do Lula olha isso aqui a gente fazer corrida a 90 centavos os 20% que a Uber está batendo palma para o governo não é ela que vai pagar e eu queria perguntar quem de vocês foi ouvido nesse processo da regulamentação eu vou falar a fala do presidente da república no dia 5 nasce aqui a maior central sindical do país como cagada você aceitou isso e eu ainda tenho que pagar INSS você acha que esses 20% vai sair do bolso de quem de quem o leão o leão a receita federal vai cair em peso em milhões de trabalhadores verão suas contas bloqueadas para concluir bloqueadas presta atenção bota a mão na consciência do que está acontecendo nessa casa o presidente falou ele falou nasce aqui a maior o maior sindicato desse país nasceu olha isso caralho parabéns Lula parabéns Lula destruindo mais famílias destruindo mais pessoas destruindo mais uma vez a nação parabéns Lula você está fazendo o trabalho direitinho tem gente que fala assim não Fábio Lula está fazendo tudo não está fazendo direitinho o plano dele é um plano de destruição é um plano para destruir então o plano de destruição está funcionando ele está fazendo certinho ele está destruindo o Brasil o plano do Lula é um plano de destruição o sucesso do Lula é a destruição do Brasil o Lula como eles dizem muito é o pai dos pobres o Lula ama a pobreza enquanto mais miséria e mais pobre mais petista é isso que o Lula é então o trabalho do Lula está funcionando você acha que não está sim porque a destruição do Brasil é o sucesso do Lula o Lula ele luta para a destruição é um governo destruidor é um governo devorador é um governo que ataca o Brasil é isso que está acontecendo é um governo que apoia a Rússia dá graças a vitória do Putin na Rússia e agora vai se encontrar com o Macron que a Rússia quer destruir a França é esse governo é o governo que apoia o Maduro e ele diz que a mulher que é opositora tem que parar de chorar misógino falei pra você o Lula bateu o recorde vamos aos recordes do Lula maior rombo da história maior número de assassinatos de mulheres na história maior destruição queimada na história você vai vendo o Lula ele tem recordes recordes deficit o Lula está arrombando o Brasil o grosso está entrando mas está entrando pesado mas ele falou que ia entrar o grosso ele falou que o grosso ia chegar está chegando aí o que mais que faz a gente ficar contente da vida é quando você vê petista falando de petista não vou botar o vídeo todo não mas eu quero que você escute isso aqui e a gente vai entrar no ponto principal da live que é sobre os militares mas escuta isso aqui olha só o que os petistas estão dizendo eu acho que o presidente Lula está vivendo o momento mais difícil dos três governos dele até agora ele abriu várias frentes de combate ao mesmo tempo e essa pesquisa data folha é um retrato também das pesquisas anteriores confirma todas as pesquisas que saíram nos últimos dias o que eu acho mais grave é que o Lula está oscilando para baixo em faixas onde ele era mais forte entre mulheres entre negros porque entre evangélicos ele sempre teve uma avaliação pior mas agora piorou mais ainda pelas declarações que ele deu sobre Israel ele jogou os evangélicos o que faltava no colo do Bolsonaro o fato concreto é esse sem entrar no mérito das declarações dele da guerra em Gaza e tal o fato concreto é esse a consequência é que os evangélicos fecharam ainda mais com o Bolsonaro e estão dando avaliação ruim e impérsimo para o Lula isso já era esperado o que eu esperava da reunião ministerial de segunda-feira é que o governo avaliasse esses números porque a maioria do pessoal no governo leva a sério quando sai pesquisa só pode até dizer que não que não liga para isso mas todo mundo leva a sério todo mundo procura ali encontrar pessoal quando você vê a extrema esquerda dizer isso aqui eu vou repetir de novo para você ouvir mais uma vez escuta o que a extrema esquerda está dizendo é claro pessoal que não está fácil para ninguém você vai fazer uma crítica ah Fábio que difícil para o Lula nada nós temos aí pessoas presas no 8 de janeiro ué essas pessoas estão vivendo uma situação dificílima mas isso não quer dizer que o Lula esteja dando braçada o Lula nesse momento está vivendo um momento muito difícil porque o Lula sabe que ele está perdendo o apoio de mulheres de negro está perdendo apoio geral as mulheres que muitas mulheres foram enganadas manipuladas durante o Covid a votarem para o Lula já estão pulando do barco os negros que foram manipulados pelas grandes mídias de que Bolsonaro era fascista racista guitarrista futebolista já estão vendo quem o Lula realmente é os evangélicos imagina você sempre falei para você que não existe petista evangélico o que existe é ou o cara é um evangélico e ele não sabe o que é um petista ou o cara ele é um petista e não sabe o que é um cristianismo não tem como ser os dois não tem como é só você analisar o petista cristão ele não sabe uma coisa ou a outra ele pode ser um grande petista maluco desses que gosta do Lula tem a tatuagem no Lula do bumbum deles isso pode mas ele não sabe o que é ser um cristão e se ele é um cristão ele diz ser petista então ele pode ser um cristão de verdade um homem de Deus só que ele não sabe o que é o PT então é uma das duas coisas porque uma pessoa que tem conhecimento do PT e uma pessoa que tem conhecimento do cristianismo eles não eles são água e óleo não se mistura não tem como ter ou é uma ou é outra então a gente tem que entender isso então os cristãos já pularam do barco esse cara esse cara é um bandido esse cara as pesquisas mostram que as pessoas estão olha o Lula decepção é um decepção só está segurando a mão do Lula ainda quem está fazendo dinheiro está se beneficiando são os bilionários lembra você que eu sempre falo pra você se você pega a classe brasileira você vai ver que os mais ricos eles amam o Lula porque os mais ricos estão fazendo dinheiro o pessoal do banco dono de branco com precatórios com essas com essas corrupções meias questionáveis eles estão fazendo bilhões eles adoram o Lula e as pessoas menos estudadas porque as pessoas menos estudadas não conhecem o Lula não sabem que o Lula é são facilmente manipuladas esses são os dois grupos de pessoas que eles amam o Lula o bilionário e o miserável o Lula quer o povo enquanto mais miserável melhor porque o povo miserável continua votando nele isso aí é fato e partes do que a gente precisa mostrar aqui já que o esquerdista e a extrema esquerda disse que Lula está derretendo nós precisamos mostrar isso aqui que foi ontem e não dá pra parar né veja fotos e vídeos dos atos esvaziados da esquerda pelo Brasil atos atos esvaziados pela esquerda no Brasil aí você vê sem anistia não tinha nem gente suficiente pra segurar a faixa você pode ver que a faixa não deu nem pra abrir olha essa aqui estava cheia está cheia de buraco está cheia de buraco nem dando mortadela banana e maçã eles conseguiram encher mas vamos lá olha aí uau botaram a foto super pertinho e mesmo assim só conseguiram tirar a foto de 5 pessoas é um nível é um nível aqui ó olha aí Largo de São Francisco olha a quanta olha a multidão de vento a multidão de buraco vazio está me ouvindo pessoal minha voz está ouvindo legal olha aí pessoal diz se a minha voz está legal se você consegue ouvir minha voz porque eu tirei o som da tela diz pra mim se o som da voz você consegue ouvir o microfone olha aí olha aí multidão pessoal olha a multidão aí beleza obrigado obrigado pela informação olha aí pessoal olha aí pessoal olha isso aqui não é o Fábio isso aqui é matéria de esquerda mídia de esquerda mostrando e dizendo olha aí cinco pessoas cantando uhul multidão 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 deixa eu voltar assim pra vocês verem desde o começo continua aí olha ó poder 360 pra vocês não dizer que foi o Fábio que pegou imagens nada de ver de Fábio não assista a vida os atos esvaziados olha isso aí vai vendo aí vai vendo o Brasil vai vendo a vergonha vai vendo a vergonha olha isso olha isso aí olha aí pessoal olha olha os petistas aí e aquela coisa que a gente fala pra você olha só moralmente né eles são inferiores moralmente né esteticamente você pode ver só tem gente feia então esteticamente somos mais bonito moralmente né ele não tem comparação olha aí olha aí olha só esse bando de lixo quantas pessoas ó pessoal chegou três combis ali abaixou as combis pronto todo mundo ali chegou nas combis acabou três combis acabou a manifestação petista três combis três combis chegaram aqui agora enquanto vocês estão vendo a imagem aí tem um imbecil aqui um petista dizendo o seguinte fale de brasão e Bolsonaro vamos falar de brasão e Bolsonaro o petista jumento o brasão não tem nada a ver com Bolsonaro nada a ver então isso aqui foi mais uma calúnia de vocês esquerdistas doente dizer que Bolsonaro tem alguma coisa a ver com a com a com a morte da vereadora mais uma mentira da esquerda Bolsonaro não tem nada que ver com a morte do brasão da vereadora através do brasão e diga-se de passagem já o petista quer falar vamos falar já o petista quer falar já que o petista quer falar então o Fábio vai falar já que o petista quer falar o Fábio vai falar vamos lá petista quer falar vamos lá vamos falar então por exemplo só pra mostrar aqui porque quando eu falo uma coisa eu tenho que mostrar porque o nosso canal ele zela pela verdade sempre você vai encontrar sempre a verdade no nosso canal só pra mostrar pra você e o petista imbecil que tá aí é isso aqui ó vice-presidente do PT defende brasão não creio que matou Marielle então quem é que tá defendendo o brasão porque o querido amigo aqui o querido petista vamos lá agora vamos ver o petista já que o petista falou vamos lá cadê o petista vamos ver aqui a fala do petista aqui ó o petista falou o petista mori fala de brasão e Bolsonaro que foi preso hoje ou vai defender os assassinos ótima pergunta pessoal quem é que tá defendendo o assassino é a direita ou é o PT é pessoal diz aí pra mim pessoal quem é que tá defendendo o assassino o Bolsonaro fez alguma menção em proteger o brasão a direita brasileira falou que o brasão não é culpado quem é que tá defendendo olha que brigada Mauri rapaz por isso que eu gosto por isso que eu falo pras pessoas não bloqueia petista não não bloqueia petista não porque os petistas eles fazem a nossa live porque a gente cria um argumento e o petista comprova os nossos argumentos entendeu é tipo a polícia federal a piada a milícia do Lula o jornalista brasileiro o português está indo para o Brasil dizendo que o Brasil vira uma ditadura a polícia federal vai e prende o cara ou seja prova que é uma ditadura então o PT o petista ele é isso olha o que ele falou fala de brasão e Bolsonaro que foi preso hoje ou vai defender os assassinos ué quem tá defendendo o assassino pessoal quem tá defendendo o assassino pessoal quem é que tá defendendo o assassino agora cadê ele assumiu ah meu Deus do céu é muito fácil rapaz argumentar com o petista é tirar doce de criança é tirar doce de criança é muito bom é muito bom olha aí fala aí eu não sei não sei vice-presidente do PT defende brasão o petista fala vai defender assassino ué quem é que tá defendendo ah meu Deus do céu parece que combinei parece que eu combinei parece que eu mandei uma mensagem pro Maurício Maurício olha vai lá no chat fala assim pra gente fazer uma coisa parece que foi combinado foi combinado ah mano parece que foi combinado o teclado dele deve ter quebrado tá procurando botou tanto interrogação na pergunta dele que a resposta ficou sem teclado ai rapaz isso é bom demais obrigado hein cara obrigado eu tô falando pra você petista ai rapaz é muito bom como é que é como é que é fala de brasão e Bolsonaro que foi preso ou vai defender os assassinos vice-presidente do PT defende brasão não creio que matou Marielle oh my god é muito bom isso é muito bom isso obrigada ai meu Deus do céu cara é muito demais tá bom tá bom o rapaz o rapaz já teve seu minuto de fama vamos deixar ele sumir ai meu Deus vamos tentar voltar pra seriedade aqui vamos voltar pra seriedade vamos voltar pra seriedade coitado cabroto deixa ele ai pessoal vamos voltar pra seriedade pessoal vamos falar do assunto mais sério de hoje o assunto é muito sério vamos falar das forças armadas e o que está acontecendo e muitos de vocês não vão gostar do que eu vou falar então eu quero que você realmente pense no que a gente vai falar aqui porque isso é algo muito sério eu quero que você pense abra sua mente escute escute você não concorda comigo beleza escute o que eu estou falando pense no que eu estou falando e tente pesquisar no que eu falo pra você pra você ter um um posicionamento diferente uma pessoa que fala algo diferente a você por exemplo vamos lá as forças armadas no Brasil nós temos basicamente três pensamentos sobre a força armada um acredito que as forças armadas são comunistas são comunistas né eles são vendidos se venderam hoje são melancias e etc e tal só que tem um outro ponto que as pessoas acham dois né que as forças armadas eram muito boas e se tornaram ruim então esse é o outro pensamento então nós temos um pensamento que as forças armadas são comunistas um pensamento que as forças armadas eram muito boas mas se venderam e hoje são comunistas e o pensamento que as forças armadas sempre foram a mesma coisa nunca mudou esse é o meu pensamento eu sempre falei pra vocês que as forças armadas desde o primeiro golpe a monarquia sempre agiram da mesma forma tá então esses mais ou menos os três pensamentos que nós temos hoje entre todos os youtubers no Brasil são comunistas sempre foram ah eles eram bons e se tornaram comunistas e poucas pessoas pensam como eu eles sempre foram iguais eles são globalistas eles são poder de estado não são poder de governo e eles sempre foram a mesma coisa em 64 o que aconteceu ah o golpe militar foi contra os comunistas mas todos nós também sabemos que os conservadores também sumiram em 64 teve dois grupos que perderam os conservadores e os comunistas e os globalistas venceram as forças armadas mas como é que é o conservador perdeu sim perdeu porque você lembra que nós não tínhamos direita de verdade direita raiz até o Bolsonaro aparecer você concorda comigo com isso quem é que concorda comigo e fala assim Fábio olha realmente não existia direita até o Bolsonaro quando o Bolsonaro surgiu foi quando a direita verdadeira começou a surgir antes disso era uma era uma esquerda uns globalistas uma esquerda direita raiz eu nunca vi eu nunca vi Fábio eu vi agora com o Bolsonaro com o surgimento do Bolsonaro você concorda comigo? se você concorda com esse ponto coloca um eu concordo a direita raiz ela surgiu com o Bolsonaro Bolsonaro quando começou o povo chamar o Bolsonaro que se tornou um fenômeno Bolsonaro é um fenômeno e esse fenômeno ele levantou a direita no Brasil que não existia antes do Bolsonaro não existia então se você se você acredita nisso que a direita surgiu com o Bolsonaro então você tem que entender que então a direita entre o o regime militar a direita também não existiu então quem existia quem existia eram as forças armadas então as forças armadas não eram de direita não as forças armadas é uma força globalista que esteve no poder e não foi o Brasil a gente pode dizer que teve nove golpes no Brasil são sete constituições nove golpes de estado nove golpes militares e os golpes foram feitos contra os conservadores em várias ocasiões então por exemplo Fábio então agora eu entendo como que você lá atrás já sabia que as forças armadas não fariam nada como é que você sabia que as forças armadas não fariam nada porque eu sempre vi as forças armadas exatamente igual antes agora e depois sempre vi quando vocês acreditavam que as forças armadas iam fazer isso aquilo se você for pra frente do quartel o exército vai se levantar isso e aquilo eu falava pra você não vai pra frente do quartel não vai pra Brasília sai desse negócio porque vai dar merda por que que eu falava isso porque a força armada que você vê hoje eu já via em 2000 2020 2022 1980 eles nunca mudaram na minha visão ah Fábio eu discordo você tem todo o direito de discordar é o seu direito mas pensa no meu raciocínio as forças armadas sempre foram iguais um poder de estado eles sempre foram globalistas quando houve o ato de 64 você tinha os Estados Unidos apoiando as forças armadas você tinha a Globo apoiando as forças armadas você tinha as forças armadas sempre tiveram esse apoio agora com tudo que aconteceu esse ano quem é que estava apoiando as forças armadas a Globo estava apoiando as forças armadas quem mais apoiava as forças armadas os Estados Unidos estavam apoiando as forças armadas fazendo a mesma coisa a mesma coisa, os Estados Unidos teve interferência em 64 tinham um porta-aviões ali no Rio de Janeiro Estados Unidos teve interferência agora em 2022 então as forças armadas sempre foram uma força globalista sempre então eu não estou surpreso com as forças armadas agora não estou desapontado ah Fábio, eu estou tão desapontado não estou porque eu sempre os vi da mesma forma se você acha que eles são traidores hoje, eu sempre os vi como traidores, se esse fosse o aspecto então eu sempre os vi dessa forma então eu não vejo diferença então agora, por exemplo, estão dizendo ai, a força armada vai reagir sério, que você acredita que a força armada vai reagir então está voltando agora o mesmo sentimento mentiroso do finalzinho ali de 2022 aonde as forças armadas iriam fazer algo as pessoas começam a falar que as forças armadas irão fazer algo agora tem uma matéria aí que a gente pode ler a matéria aqui com você sobre as forças armadas e o que que eles vão fazer que é no mínimo no mínimo interessante né, interessante aqui, olha essa matéria aqui que muitas pessoas estão falando dessa matéria aqui a gente pode falar junto e você dá uma lida junto comigo sobre essa matéria que a gente vai explicar pra você de coisas mais profundas olha isso aqui, olha só a marinha de Tamandaré o honrou o povo que confiou naquelas palavras e por mais de 60 dias implorou pela ajuda e a proteção do exército nas portas dos quartéis foi entrega de estapo do piniquim e conduzida brutalmente a campos de concentração mas as pessoas que hoje comandam o exército não são donas da força o nível de testosterona e de patriotismo de outra safra melhor que venha por aí ou mesmo uma brecha qualquer no sistema há de permitir que um chefe de verdade chegue a tempo antes que o Brasil se transforme no enorme estado narcotraficante e bolaviriano que o governo está construindo em 64 não hesitamos em cumprir o mais elementar dos deveres correr em defesa da nossa pátria ameaçada pelo inimigo estejam certos que a decisão tomada pelos chefes de hoje em nada mancha a honra de nossa geração pelo contrário exalta nossa fidelidade a nossos princípios e nosso amor e esse povo do qual fazíamos parte que naquela época também nos amava e que hoje nos abominam com razão fomos chamados a escolher entre condenar nosso país e uma existência miserável sobre a espora e o rebec de comunismo ou colocá-lo no caminho da pátria descrita acima por Rui Barbosa nossa geração fez sua escolha que cada um hoje faça também a sua parabéns meus irmãos de armas velhos guerreiros de 64 os cabelos da geração de ferro embranqueceram o corpo sente os efeitos do passar do tempo mas a lembrança daqueles dias gloriosos nos rejuvenesce nesta data nossos corações brasileiros batem mais forte nossa alma patriota se eleva a nossas consciências tranquilas brilham como luz intensa do dever bem cumprido revista sociedade militar então as pessoas leram essa matéria que é uma matéria interessante você pode lê-la toda depois diz ordem da noite sobre 31 de março de 64 que circulou em redes sociais de militares das forças armadas você pode ler é uma leitura interessante mas não caia não caia nessa armadilha de que eles irão fazer alguma coisa ah que eles vão nos salvar eu vejo as forças armadas ah Fábio mas em 64 salvou a gente dos comunistas olha se o Lula tentar dar um golpe do comunismo as forças armadas também vão salvar a gente do comunismo você acredita eu tenho certeza as forças armadas elas não estão com os conservadores mas eles não estão com os comunistas também eles continuam sendo os globalistas se você tem uma visão geopolítica de que o mundo resumidamente ele se divide em três que é o comunismo os globalistas e os conservadores se a gente resumir isso você começa a entender a parte de cada um se eu e você somos conservadores e o Lula é um comunista as forças armadas são globalistas os globalistas eles tem dois inimigos tanto os comunistas quanto os conservadores o conservador tem dois inimigos os comunistas e os globalistas todos nós temos dois inimigos o comunista tem dois inimigos o globalismo e os conservadores então é uma briga de três e nós temos que entender isso então eu acredito o Lula está fazendo um montão de cagada o Lula ele virou as costas para os globalistas mas se Lula tentar dar um golpe e fazer do Brasil uma China eu acredito que o Lula caia eu acredito que ele não conseguirá dar um golpe no Brasil entendeu então a gente começa a ver dessa forma é uma coisa interessante que a gente precisa analisar a gente precisa botar o pé no chão sobre isso outra coisa que várias pessoas várias pessoas eu falei não caiam olha eu vejo pessoas inscritas no meu canal que já caíram em várias armadilhas em várias mentiras e todas as vezes eu tentei alertar vocês todas as vezes esse sentimento continua voltando de que ai eles vão salvar a gente as forças armadas não irão lutar pela direita brasileira bota isso na sua cabeça entendeu bota isso na sua cabeça tá sai disso não vai salvar Bolsonaro não vai salvar o bolsonarismo eles não tem nada que ver com os conservadores eles são globalistas e a única forma que eles iriam se levantar contra o Lula é porque o Lula também é inimigo deles então não é que eles estão contigo é que Lula também é inimigo é uma luta de três então bote isso na sua cabeça não venha colocar esperanças falsas no seu coração de que isso aquilo vai acontecer não cara bota aqui nos Estados Unidos a gente fala pras pessoas faz igual band-aid puxa rápido puxa rápido não é assim quando você bota um espaladrapo você bota um band-aid que porra de vez você puxar pouquinho em pouquinho dá um puxão de verdade rápido dói mas é rápido dói menos quando é rápido dói menos então seja assim queira a verdade a verdade ela é assim então as suas esperanças Fábio qual a esperança do exército salvar Bolsonaro zero zero a esperança é zero ah Fábio se eles forem prender o general Heleno aí vai dar merda não vai dar nada de merda se ele for prender o Heleno vai ser preso ninguém vai falar nada bota isso na sua cabeça entenda de uma vez por todas quem eles são por favor sai desse mundo fictício de expectativas reais que você bota em cima de você não se prender o general Heleno aí eles vão se levantar e aí é tipo filme de Disney não vai acontecer nada se eles forem prender o general Heleno vão prender e não vai acontecer nada o Mauro Cid foi preso e não aconteceu nada o presidente lá do tribunal superior militar ele é um melancia ele é um motorista do Lula um baba ovo do Lula esse sim é comunista porque dentro das forças armadas tem comunista dentro das forças armadas tem conservadores os soldados a sua grande maioria são conservadores mas a cúpula é tudo globalista tudo globalista então bota o pé no chão aceite a verdade entenda que isso é infelizmente é a realidade de hoje outra coisa que eu vou falar e vocês vão me odiar mas eu tenho que falar porque eu tenho que falar a verdade várias pessoas estão fazendo vaquinha para ajudar o Mauro Cid Fábio vamos dar um pix para o Mauro Cid vamos ajudar o Mauro Cid pessoal vamos entender o jogo primeiro que a família Mauro Cid é uma família rica você está ajudando alguém rico por exemplo estou levantando dinheiro para ajudar 250 crianças são 100 famílias que nós iremos ajudar com a Páscoa que eu fico falando mês que vem mas a Páscoa é o último dia do mês obrigado Rosângela que me lembra disso eu estou levantando dinheiro para ajudar essas crianças que são crianças que moram em periferia crianças pobres eu não vou ajudar uma família rica a família Cid Gomes é uma família rica é uma família que eles têm mais dinheiro do que todos nós aqui juntos e vocês querendo fazer pix para ajudar ele leia um pouco entenda com quem você está lidando outra coisa quando você lê sobre o Cid Gomes ele é das forças especiais pessoal eu conheço eu conheço pessoas das forças especiais americanas eu conheço pessoas do Navy Seals pessoas que foram atrás do Osama Bin Laden eu conheço essas pessoas as forças especiais americanas são treinadas para quê? para tudo se eles forem capturados eles são treinados para resistir tortura estou falando tortura mesmo de arrancar a unha arrancar a dede eu conheço combatentes da segunda guerra combatentes pessoas que tiveram a guerra do Vietnã na guerra do Iraque eu conheço centenas de soldados e aí você me tem um soldado brasileiro de forças especiais que um pedido de prisão desmaia porra porra força especial brasileira desmaiar com pedido de prisão você está de sacanagem comigo? que força especial é essa que o Brasil tem? que soldados são esses que o Brasil tem? como que um cara que desmaia diante de um juiz ele consegue ir para uma guerra? como? tão preparado para a guerra? um cara que fica desmaiando em frente de um juiz está de sacanagem comigo? uma vergonha? uma vergonha? você não vai gostar porque a verdade ela é dói ela dói a verdade conversa com pessoas que foram presas no Vietnã foram torturadas estão aqui dando testemunho deles pessoas que foram torturadas foram torturadas e não falaram onde estavam os inimigos os amigos não deram posição de base foram torturados não o cara desmaia olhar um juiz vai ser preso força especial brasileira força especial brasileira então vamos lá vamos entender família rica família rica eles têm uma mansão aqui na Califórnia a família Cid Gomes tem uma mansão aqui na Califórnia onde eu vivo só que eu moro numa casa eles moram numa mansão aquela casa ali hoje deve valer uns 2, 3 milhões de dólares mansão mas você quer ajudar essa família é isso e vamos entender mais o Mauro Cid está preso por que ele está preso? eu acho que é uma injustiça do cacete concordo uma injustiça mas aí o Mauro Cid aceitou uma delação premiada ele aceitou colocar a cabeça do Bolsonaro numa bandeja em troca de sua liberdade ué eu vou ajudar o cara que está querendo prender o presidente Bolsonaro? eu não estou entendendo vocês a gente está falando a mesma coisa? o cara está preso ele faz uma delação premiada para que o Bolsonaro se ferre e ele consiga uma liberdade a gente está falando da mesma pessoa? então eu vou ajudar o cara de família rica rico que está preso o mesmo cara que fez uma delação premiada para prender o Bolsonaro é esse o cara que eu tenho que ajudar com o Pix é esse mesmo mas Fábio ele falou que a delação premiada dele teve umas umas coisinhas ali da Polícia Federal sim depois ele falou que era tudo mentira que não teve nada de errado qual dos dois estão falando a verdade? ah Fábio eu acho que ele está sendo coagido eu acho que a Polícia Federal está torturando o cara psicologicamente tá bom mas ele não é da força especial ele não está preparado para resistir isso? sim tá bom então vamos lá eu acredito que Bolsonaro cometeu crime coloca um eu acredito que Bolsonaro nunca cometeu crime coloca dois vamos lá ver o que vocês acham Bolsonaro eu acho que Bolsonaro cometeu um crime Bolsonaro queria dar um golpe Bolsonaro cometeu um crime eu acho que Bolsonaro errou bota um eu acho Fábio que Bolsonaro é inocente é uma perseguição Bolsonaro não cometeu nenhum crime coloca dois vamos ver a sua cabeça aqui vamos ver o que está acontecendo aqui bom se Bolsonaro se Bolsonaro não cometeu nenhum crime como todos nós e eu também concordo com você não cometeu por que o o Mauro Cis está acusando Bolsonaro de crime não Fábio mas é uma pressão para se livrar então tá bom então se você tiver em problema para você se livrar você coloca uma pessoa inocente no fogo não eu prefiro morrer do que colocar um inocente no fogo por algo que eu sei que ele não fez para me livrar mas coloca no lugar dele cara o cara é das forças especiais ele tem que ser preparado para isso eu não sou soldado eu não sou alguém preparado como ele deveria ser o cara desmaiou na frente de um juiz o cara da força especial não dá para entender um negócio desse então o que acontece vocês tem que entender pessoal quer ajudar o cara ajuda mas saiba quem ele é saiba quem você está ajudando entendeu saiba quem você está ajudando pelo amor de Deus vou mostrar aqui para você rapidinho e você pode investigar aí depois você faz um trabalho aí para saber quem ele é de maneira mais detalhada tudo direitinho tá bom vou mostrar aqui para você só rapidinho para vocês eu sei que você vai me odiar por causa disso né porque você sabe que eu falo a verdade você fica puto da vida quando eu falo a verdade mas cara a gente sempre vai falar a verdade não tem jeito não tem jeito então o meu ponto é nada de se você quer ajudar ajuda o dinheiro é seu o dinheiro é seu eu eu vou ajudar crianças de periferia crianças que não tem dinheiro essas crianças eu vou ajudar essas crianças tá eu não vou ajudar aqui vou mostrar isso aqui rapidinho para você tá rapidinho só que só para você ter uma ideia de quem você está querendo dar o pix tá vamos lá a fortuna americana da família Cid família do tenente coronel Cid ex-ajundante de ordem de Jair Bolsonaro comprou imóveis nos Estados Unidos e suma mais de 12 milhões olha a casinha dele só que na Califórnia pessoal tá piscina churrasqueira no top de uma montanha tá vendo dá para ver olha só olha a visão que o cara tem vamos lá vamos ver aqui tem os documentos né que mostra não tem nada de errado não é ilegal o cara tem a casa dele tudo legalzinho sem problema nenhum tá aqui ó City Family Trust os documentos aqui Temécula é aqui na Califórnia conheço Temécula não sei quando essa matéria foi feita vamos ver quando essa matéria foi feita essa matéria foi feita 2023 deve tá por aí mesmo o preço não aumentou muito não tá mais ou menos esse preço aí mesmo a casa dele deva valer mais ou menos uns 2 milhões de dólares olha aqui ó olha a casa vamos lá vamos ver a casa a casa do cara que você quer ajudar porque ele tá sem dinheiro ou alguma coisa assim vamos lá vamos lá aqui tá a visão da casa dele olha aí a casinha dele Temécula eu conheço Temécula é perto aqui mais ou menos uma hora não é uma área tão de tão valor como a área que eu moro a área que eu moro tem mais valor mas claro que a minha casa não é uma casa como essa né se fosse uma casa como essa eu estaria dando pix a vocês em vez de receber pix vamos lá olha a casinha aí ó mesinha de sinuca cozinha até legalzinha normal um fireplace ali legalzinho lá de fora uma jacuzzi dentro do quarto a entrada qual o ponto aqui pessoal isso aqui é tudo legal não tem nada de errado aqui ele ter isso aqui ele tem todo o direito de ter a família dele o meu ponto é a família dele é uma família rica são pessoas no alto comando militar fazem muito dinheiro tem muito dinheiro o problema dele não é dinheiro não é dinheiro então você pessoas humildes que tentam ajudar todo mundo ah não a gente vai dar pix pra ajudar você não tá ajudando dinheiro não é o problema dele o problema dele é muita outra coisa e o meu problema é tentar entender o porquê porque eu quero ajudar por exemplo essa semana estamos ajudando 200 famílias quer dizer 100 famílias vamos ajudar 100 famílias essa semana eu quero ajudar o propósito do nosso canal é ajudar não é só receber nós queremos dar nós queremos ser um canal grande pra gente abrir um orfanato um dia a gente quer ter um canal grande pra gente abrir uma creche um dia o nosso trabalho é dar mas me convence fala pra mim venha me convencer a dar um pix pra uma família rica me convença eu quero entender a família rica de um cara que entregou a cabeça do Bolsonaro em uma tabuleira em uma bandeja de prata então me explica por que eu deveria ajudar essa pessoa é isso que eu quero entender porque todo dia não vamos fazer um movimento ajuda ajuda o cara vamos fazer mas por que por que o cara ele tá fazendo uma delação contra o Bolsonaro a delação dele vai ser a base que vai prender o Bolsonaro então por que que eu deveria ajudar essa pessoa que tem uma família rica que tem uma família rica e por que é isso que eu quero entender essa confiança esse amor aos militares parece que ainda tá pegado ao povo brasileiro ainda não entenderam não entenderam quem eles são não entenderam cortaram o salário dele cortaram o salário dele mas a família dele é rica a família dele é rica cortaram o salário a família é rica galera então Deus abençoe todo mundo aí tem um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida dê o seu joinha compartilhe com seus amigos e vamos vencer cara nós iremos vencer essa batalha tá nós iremos vencer vai ser difícil a gente vai vencer Eduardo obrigado sempre apoiando a gente Deus abençoe você Tatiana obrigado Deus abençoe você vejo vocês amanhã às 15 horas tá galera tchau tchau vejo vocês mais tarde tchau